O RJ Record começa com a polícia no complexo de São Carlos na Zona Norte 150 policiais foram cumprir mandados de prisão e foram recebidos a tiros Neste momento, o cheiro da nossa equipe está posicionado perto dos agentes Eram tantos tiros que eu fui obrigada a deitar no chão com outros três recortos Tiroteio do Rio Cumprido, você vai ver agora como foi o conflito no Morro da Mineira Policiais, civis e militares foram recebidos a pavos Enquanto você copia Na parede de uma praça, a polícia encontrou o desenho do boneco Chuck No desenho, o boneco aparece segurando um fuzil Essa é mais uma Você copia 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 Rio 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 Quem manda na Mineira? Quem manda na Mineira? Obrigado, obrigado, obrigado É DJ, é DJ Nunca tente atravessar o caminho do poeiro Atenção concorrência, pra vocês O caminho do doelho, o doelho, o doelho É pra vida na moral Não tá louco, nunca tem que agradecer O caminho do doelho, é pra vida na moral Essa é mais uma, pra você confiar O caminho do doelho, é pra vida na moral O bom de pesadão, com a mochila da rede Dá cheia de munição, na suficiência tira a onda Tu sabe como é, vários cordão, não de ouro E por mais de si no pé, pra que amor de quinhentas dos irmãos É o bom de turidão, é a bota nesse pé Mais um papel e um MC, humilde e medecer Vamos mandar o papo reto, para todos os amigos Então leva a vida a sério, viva a realidade Antes do que é batido, não vive de bom cidade Aproveitando do empate, não deixamos de lembrar Que guerra entre amigos, nada vai adiantar Aproveitando do empate, não deixamos de lembrar Que guerra entre amigos, nada vai adiantar É o poder, é o poder, é o poder Não tá louco, nunca tentando adiantar O caminho do doelho, não tá louco É a cidade moral Não tá louco, nunca tentando adiantar O caminho do doelho, leva a vida na moral Não tá louco, nunca tentando adiantar O caminho do doelho, leva a vida na moral Não tá louco, nunca tentando adiantar Não tá louco, nunca tentando adiantar Vamos mandar o papo reto, para todos os amigos Então leva a vida a sério, viva a realidade Antes do que é batido, não vive de bom cidade Aproveitando do empate, não deixamos de lembrar Que guerra entre amigos, nada vai adiantar Aproveitando do empate, não deixamos de lembrar Que guerra entre amigos, nada vai adiantar Lá vai fogo, policial É pra chápede Troca de fússil Essa é mais uma faixa do CD O som marginal Não fiquem na rua Troca de fússil Puta que pariu, mané, é um poder paralelo Pô, 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 pô Não pode ser marido, mané Você está curtindo O som marginal Troca de fússil 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 Troca, 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 troca de fuzil Vem de um e de três, me não tá de agar Me doma de foto, me dá tá doido pra barulhar Pra se toque no ratinho, pro bone da mineira Coelho de meiota não está de brincadeira E lá no São Carlos, os verme não entra Os mano foi treinado pelo mano machalento Troca, 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 troca de fuzil Troca, troca de fuzil G3, troca de fuzil AK Troca de fuzil, troca, 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 troca de fuzil Troca, 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 troca de fuzil Vem de um e de três, me não tá de agar Me doma de tudo, me dá pra se toque no ratinho Pro bone da mineira E monta de meiota não está de brincadeira E lá no São Carlos, os verme não entra Os menores treinados pelo mano machalento Troca de fuzil, troca, troca de fuzil Troca, 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 troca de fuzil G3 Troca de fuzil AK Troca de fuzil, troca, 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 troca de fuzil Agua estou em bem Agua estou em bem O meu palco é reto, tá ligado? Tudo te agravando Agua estou em bem Eu lhe dou, 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 eu lhe Toma, toma, tá gostosinho, tá perrendo, tá gostosinho, tá gostosinho É pai no mundo, tá perreta, hein Essa é a próxima faixa do CD, eu sou uma senhora Toma, 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 tá gostosinho Tá gostosinho, tá gostosinho Toma, 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 tá gostosinho, tá gostosinho É pai no mundo, tá perreta, hein Olha de oridão, 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 geral Toma, toma, toma Tá maluco? É, respeita O som marginal O que é o papel é reto, tá ligado? Ah, se liga Mano, aqui é o esquema, é o fonte do problema Mano, aqui é o fonte do problema, porra, né O fonte do problema, o problema, o problema, o problema Olha só, essa aqui só pra nego se ligar na palha assim, ó Ah, se liga Alô, rapaziada do São Carlos Rapaziada no macaco Tá ligado? Os demais Na parada Não tem conversa que hoje eu tô bolado É vindo um caô Vem dar a casa e vê se não marca a bobeira Porque tu bateu de frente Foi com os cria da mineira O 5x7, um bom dia profissional A gente roubou Inovando Lançando Encontrando na pista o melhor pra galera Eu na pista vou imposto E mais um áudio Primeiro pega mais peça E depois deixa pra pista O carona sai do carro E vai rendendo o motorista E o piloto do bonde Tem que ter inteligência Caralho Coelho pirrou, porra Acabou a sopinha Essa é mais uma faixa do CD Mas a missão já tá cumprida Tão mordida mais de 100 Olha no retrovisor Pra ver se não tem mais ninguém E na frente a pista é nossa E o bonde vai passar Se alguém fizer gracinha Coelho vai evitar Porque a gente tá de peça Se não tem mais ninguém Não, mineira E se eu tomar nas costas E vai dizer que é covardia Eeeh 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 Troca de mulher, troca de mulher Troca, troca, troca de mulher Troca, troca de mulher Tô agulha é doido, pô, nossa vida é uma forte, é Coelho tem um papo, vou te dizer qual é Paixão, paixão, paixão do mal Troca de mulher, troca, troca de mulher Troca, troca de mulher Demora já é, demora já é Troca, troca de mulher Que tá de bandido, que não sabe como é Não pode ter só uma, tem que ver para as mulher Palhaço, meu papo, vou te dizer qual é Pelas troca de marido, vão Troca de mulher Troca, troca de mulher Troca de mulher Quem gosta acende o isqueiro, compaí Quem gosta acende o isqueiro, quero ver se meu isqueiro quem fecha com o coelho O meu fundo do corpo Acende o isqueiro, acende o isqueiro, acende o isqueiro Só quem fecha com o coelho, acende o isqueiro Acende o isqueiro, quero ver Acende o isqueiro, só quem fecha faz o cheiro Acende o isqueiro, acende o isqueiro, acende o isqueiro Só quem fecha com o coelho